Música Fala baixinho pra ninguém escutar, né? Fala baixinho pra ninguém ouvir Sou conhecida aqui, meu escritório é aqui do lado Olha gente, a primeira vez foi o seguinte Foi aos 27 anos Desde pequena eu fui sempre taradinha Desde os 4 aninhos eu já me masturbava Quando eu comecei a namorar Com 27, quase 27 anos Aí eu tava namorando um menino Que tinha 19 Só que não houve ainda A conjunção carnal Ficamos só no bolinamento E houve uma pequena penetração Do dedo Depois eu tive mais um contato com o outro Que penetrou o pênis mesmo Mais um tanto Saí correndo de medo Porque eu não amava o cara, sabe? Eu não amava ninguém até então Os caras só queriam fazer sexo comigo Eu odiava isso Eu só queria amar Mas eu tinha um corpinho jeitosinho Então todo homem olhava pra mim já querendo sexo Sabe? Não queria namorar Me encantar Me seduzir Já queria logo que finalmente E isso foi me irritando Porque quando chegou nos 26 Que eu falava que era virgem Eles não acreditavam mais, sabe? Até que um dia eu cansei mesmo Aí começou assim Aí nos 27 Resolvi Dar De vez Só que eu dei Pro cara errado E ele morava no interior Até que um dia ele veio pra São Paulo Quando ele soube que eu morava aqui Veio pra cá E a gente foi dormir junto Num motelzinho E aconteceu de vez A penetração Só que eu percebi Minha querida Que naquele lá Que tinha penetrado Já tinha ido o cabaço Minha filha E eu tava achando Que era virgem fofa Aí eu disse pra ele Ah, o meu Imen é complacente Não sangra Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha